Espera a passagem do lateral, agora sim, Hansen vai cruzar a linha de fundo, excelente pro Oldery! Matravi voltou e o gol no Riz! E fala aí, molecada! Geração Gamer na parada! E sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Modo Carreira. FIFA 18 na 4ª Divisão com o Swindon Town. Esse time aí que já tá sendo querido por muita gente, geral quer ver ele crescer. Por enquanto tá difícil, a gente não fez um gol sequer, não venceu uma partida sequer no campeonato da 4ª Divisão. O negócio tá complicado. Se você acredita na nossa ressurreição das cinzas, arregaça esse vídeo de like. Se for novo, se inscreva clicando aqui embaixo e já vai me seguindo lá no Facebook, me pedindo amizade. E por enquanto, mano, dá pra aceitar todo mundo. Pode pedir amizade depois de 5 mil amigos aí. Aí já era, o Facebook não aceita, beleza? Vai lá e me adiciona, o link tá na descrição. Como vocês estão vendo, o período de transferências está quase no fim. Eu coloquei o nosso olheiro observar alguns jogadores. Vamos avançar o tempo aqui e ver o que ele consegue, cara. Vamos tentar contratar pelo menos mais um jogador. Só que antes disso, temos uma partida que valendo vaga. Na próxima fase é mata-mata, jogo único, jogo de Copa. Então vamos ver se dessa vez o Swindon Town se encanta de vez com os jogadores e tudo fazendo gol. Não tomando o que é melhor ainda, porque a nossa defesa tá boa, cara. A defesa tá de parabéns. E temos azar porque o jogo será fora de casa. O Swindon Town tá de verde e o rock dele com calções pretos, camisa listrada em preto e branco. Bola rolando. Tem aí a passagem de Dune. O Assoro tá na ponta, já recebe com um minuto de partida. Vai pra dentro da marcação, tocou pra trás. Tinha um zagueiro pra salvar. Marcação do rock dele. Assoro passou ali na frente. Boa bola pro Norris. Aí o camisa 9 já domina, gira bem. Tocou no meio, Russell pro Assoro de novo. Passagem do Dune. Vai mandar pro gol. Olha o chute. Pegou na mão. Essa bola explodiu na mão da marcação. O juizão não deu nada. Bandeirinha também. Apenas lateral. Esse que Dune já cobra. Rollery botou na área. Sobrou com o Punks. O Assoro preparava o carrinho. Henderson botou na frente. Olha o gol. Sai, Henry. E salva depois da bola. Explode na marcação. Kempis recupera. Pro Henderson. Assinala lá o Davis. Cruzamento na área. Não tem ninguém. Sobrou. Olha o gol, Henry. E espalma pra escanteio. O goleiro. Camisa 12. Ex-reserva. Já que o titular foi vendido. Bela defesa. Davis. Bateu colocada. Henry de novo. Vai trabalhando muito o goleiro do Sul. E não tá no início da partida. E o goleiro vem. Punks. O goleiro pediu bola com ele. É o jogador mais perigoso do time pro Assoro. O do Swindon Town. O primeiro. O primeiro de muitos. Dos dois melhores jogadores do time. O goleiro cruzou Assoro. De cabeça puzila pro fundo das redes. O Swindon Town sai na frente. Rock dele tem 0. O Swindon Town 1. Vai da festa do técnico. Geração Gamer. Joel Assoro. E agora sim. Termina a primeira etapa. 1 a 0 no placar. Aí a torcida do time da casa vai ficando triste. É hora de mudar o time. Os jogadores já estão um pouco cansados. Já já tem quarta divisão de novo. Eu vou tirar o McDermott. Que é o melhor do time lá. Over 65. Junto com o Hussein. Vou tirar ele. Botar o Thomas. E também lá na esquerda. Vou tirar o Bune. Botar o Sterken. Vai trabalhando bola. Tocando muito bem. E vem Lingance. Adiantou com o Woller. E aí ele tem velocidade. Bota ela na frente. Pro cruzamento. Fechado. Olha o gol. No Riz. Voltou na trave. Ainda Thomas. Assoro explode. E ela no céu. Que chance perdida. Teve o Swindeltal. Uma bola explodida na trave. Vão fazendo um drible atrás do outro. Mas chutar que é bom nada. Agora sim no Kempis. Bateu. Desviou. Olha o gol. Tira daí. Ninguém tira. Davies. Gol. Do Rockdale. Empata a partida aos 60. A zaga bateu cabeça. Todo mundo batendo cabeça. Chegou livre pra ele. Só foi empurrar pro fundo das redes. Falha ali do Lancashire. Recupera o Thomas. E sai em contra-ataque. Pro Woller. Adianta essa com o Norris. Já passou pra receber. A tabela funciona muito bem. Obrigado. O Norris deu mole. Não domina. A defesa ainda se complica. E manda ela pra fora. Thompson. Adiantou. Olha o perigo. Gol. Opa. Gol nada. Tá marcado o impedimento. E a última alteração do time do Rockdale. Se for pra prorrogação. Eles estão perdidos. Na verdade o juiz deu falta. Cobrança. Henry. Espalma pra escanteio. Pra salvar a vida do time de verde. Defesaça. Adiantou. Lancashire. Não tirou o cruzamento. Olha o gol. Henry. Pra salvar o sul. E não tal de novo. O nosso zagueiro machucou na hora do cruzamento. Defesaça. E vamos ter que fazer a última alteração. Na verdade quem machucou foi o nosso lateral Chris Hudson. Vai entrando no lugar dele o Conroy. Primeira partida do Camisa 25. Jogadores estão estenuados. Todo mundo cansado. A prorrogação vai ser um sacrifício se acontecer, né? Sterke. Pro Thomas. Caprichou. Bateu. Vamos indo pra prorrogação. Norris ganhou no talento e na raça. Botou na frente pro Açoro. Capricha. Capricha. Açoro bateu. No meio Liles. Defende. Fica com ela. Vai acabar. E fim de papo. Termina a partida. E na verdade não tem prorrogação. A disputa vai para os pênaltis. E esses aqui são os melhores cobradores que temos. E bora. Disputa de pênaltis sempre é complicada. O primeiro a cobrar é o do rock dele. É o Andrew. O centro avante. Camisa 9. Não fez nada na partida. Bateu. Nossa. Eu pulei pro lado com o Henry. Agora é a vez de Olleri. Capricha o Olleri. Vai na bola. Vai na bola. No meio do gol. Olleri. Cobrança perfeita. Sterke. Um jogador do Swindon. Tauro pra fazer. O segundo do time. E manda a bola. Henry no gol. E manda a bola. Vai goleiro. Bola no canto. Tudo igual 2x2. Olha o Kempis. Henry Kempis. Ele foi na bola. Por muito pouco não defende. Centro avante. Agora é o Norris. Capricha moleque. Capricha moleque. Bateu muito bem. A bola ainda bate na lateral da rede. Joel Assoro. O atacante autor do gol do time. Caprichou. Mandou. Defendeu. Defendeu. E agora o Henry tem que pegar. Vai goleirão. Vai goleirão. Vai goleirão. Chutou na lua. Tá tudo igual. Três cobranças a favor. Uma perdida. Vamos o Henry de novo. Eles fizeram. E agora tá complicado. Se o Linganzi perder, acaba a partida. Se perder, acaba. Tem que fazer. Tem que fazer. Linganzi. Na bola. Bateu muito bem, moleque. Iguala tudo. Penalidades alternativas agora. O primeiro é do Swindon. Tal com o Thomas. Boa, moleque. Se pegar, acaba. Se o Henry pegar, acaba a partida. 5x4 nas penalidades. Quem vai pra cobrança é o Ellen. Caprichou o Henry na ela. Muito perfeito. Brown. Tudo igual. Brown vai pra cobrança. Foi. O goleiro pulou. A bola passa por baixo. Inacreditável. E a cobrança agora é do Robertson. Zagueirão. Se perder, acaba. Essa penalidade vai entrar pra história. Se perder, acaba. No meio do gol. Fim de sonho na Copa. O Swindon Tal caiu nos pênaltis. Mas o time tá de parabéns. Parabéns. Esse time tá de parabéns. Jogou muito. Jogadores extenuados em campo. Fizemos 1x0. Fizemos 1x0. Demos azar. Eles empataram. E na cobrança dos pênaltis. 6x5 foi o resultado das penalidades. O melhor em campo. Nota 9 pro Woller e o Assoro. 8,5. Olha como o nosso time jogou muita bola. O goleiro Henry também salvou várias. Já estamos no último dia da janela de transferências. E ser eliminado dessa Copa, pra falar a verdade, foi até bom. Porque o elenco é limitado. São poucos jogadores. Se a gente tivesse em duas competições ao mesmo tempo, ficaria mais difícil ainda. Pra complicar os caras. Não aguentavam, mano. Não aguentavam. Eu vim aqui em jogadores com passes livres e tô observando a maioria deles. Jogadores interessantes. Vamos ver se tem algum com técnica suficiente pra entrar pro nosso seleto time. O goleiro já tá de olho neles. Vamos adiantar o tempo. Faltam apenas 10 horas pro fim da janela de transferências. O Sherry's Buddy quer comprar o Connor Thomas. Não vou vender. O elenco é limitado e temos poucos jogadores. Não vale a pena desfazer de alguns no momento. E, rapaziada, eu tentei vários jogadores sem contrato. Mas, infelizmente, o goleiro não os viu a tempo. E não dava pra contratar sem saber do over do cara, né? Depois a gente faz lambança. Falta apenas uma hora e final de transferências. A janela fechou e vamos tentar na próxima. Recebemos relatório mensal da base. É boa notícia. O goleiro Felipe Silveira tá com over de 45. Miguel Cruz, de 15 anos, tá com 46. E o mito Francisco Tavares, over de 50. Vamos continuar evoluindo ele. E temos mais dois jogadores do Brasil observados pelo nosso goleiro Douglas Maclin. É o Pedro Jesus e o Alex Conceição. Vamos contratar os dois. E já decepcionamos a diretoria com um objetivo. Que era conseguir pelo menos um milhão de lucro ao final da primeira janela de transferências. Não conseguimos. Aliás, ficamos bem abaixo. E a situação do time vai ficando cada vez mais difícil. Porque temos receita de um milhão e novecentos. Porém, temos despesas de quase 2,1 milhões. E o lucro final tá sendo uma dívida de 183 mil. E mais uma notícia ruim. Porque o zagueiro Lancaster, ele tá machucado. Mas é pouco tempo e já ele volta. Vamos improvisar aqui com o nosso zagueirão Conroy. Ele que jogou de lateral na última partida. Jogando em casa, estádio Country Ground. Swindon Town contra o Barnett. Bola na ponta. O Olleri segura. Marcação veio. Rolou atrás pro Parker. Cruzamento direto. O Açoro mergulhou na bola. O poderão chegou antes. A Kindy botou na frente o chute. Henry. E a defesa tira. Bateu no próprio atacante do Barnett. Time meta. Olha o Barnett chegando com o bilhete. O chute. Voltou com camisa 11 pra mandar lá pro céu. Grande chance perdida. Incrível esse chute. E fim da primeira etapa. 0x0 no placar. Country Ground. Estádio do Swindon Town. A torcida sai calada. Perkins vai tocando a bola. O time de vermelho. E achando a melhor posição pra finalizar. Hussein tocou. Açoro de calcanhada. Evolução excelente. Pode até chutar. Chegou um carrinho forte. Defesa tirou. Mas ainda sobra. Perkins vai mandar de longe. Explode no Johnson. O goleirão chega e pega. Acaba a brincadeira. Olha o camisa 9 procurando jogada individual. Recurou. Explodiu na marcação. Voltou de novo. Apenas tiro de meta. Treinador geração gamer vai fazendo duas alterações. Perkins e o Olleri saindo de campo. Entra Harry Smith e também o nosso lateral reserva. Olha a batida do Akinji. Gol do Barnetti. Abriu o placar ao 78. Jogada que ninguém acreditava. Veio a tabela excelente. Chute de primeira indefensável. Para o goleirão Henry. Bola no cantinho. 1x0 para o time visitante. Olha a jogada de novo. Vai fazer o segundo. Henry salvou com o pé. Termina a partida. Mais uma derrota para o Swindon Town. Dessa vez jogando em casa. Vai se afundando cada vez mais na tabela do campeonato. Apesar da derrota ainda estamos em 21º. O Lincoln City é o lanterna com apenas um ponto. O Swindon Town tem dois, cara. O negócio está complicado. Vamos para mais uma partida. O Barnetti é o segundo. Por isso que foi difícil. Era um grande adversário. Estádio Courtline. Swindon Town tentando sua primeira vitória no campeonato. Já estamos na sexta rodada. A tabela mostra o Luton Town. 12º contra a 21ª posição do nosso time. Vamos para o jogo. Apito Juiz. Bola rolando. Shine de novo. Réa. Botou na área. Hilton. Batida isolou o canal Geração Game. Remoção é só que nessa semana tem o rumo ao estrelato. Com o menino Nelmar brilhando demais. Aí procura o meta marcado. Vem com o Dune. Agora sim abertura com o Russell. Pode experimentar daí. Que chutaço. Passou com o extremo perigo. O goleirão foi nela. Sei lá se alcançava. Vem Perkins. Olha o Olleri passando. Pode experimentar. Capricha moleque. Steck. Defendeu e no rebote. Juizão marca escanteio. A defesa tirou da cabeça do Açoro. Bela chegada aí. O Olleri jogador muito veloz. Extrema categoria. Um dos melhores do time. Carrinho não deu. Voltou. Hilton pode experimentar. Tocou na frente. Coles. E mais uma vez o Camisa 12. Com o Over de apenas 49. Vai salvando o Swindon Town. Dentro do giro. Vem só cercando a defesa. Cruzamento e o gol. Póles. Gol do Luton. Down aos 31 da primeira etapa. Mais um gol sofrido de cabeça. Bola aérea. Vem sendo um perigo. Vem sendo tudo de ruim. Para o Swindon Town. 1 a 0. 1 para cá. Tabela funciona. Não. O Mc Dermott foi na jogada individual. Açoro. Linha de fundo. Vai 2 na área. Vai 2 na área. Cruzamento. Opa. Foi empurrado. O Juiz não deu nada. Apenas lateral para o time adversário. Bola já está aqui na frente. Vai chegar na cara do gol. Olha o passe para o segundo. O Henry salva. Salva mais uma. Esse goleiro está demais. E termina a primeira etapa. na pressão do time de laranja. É o Luton Town que vai vencendo o jogo. Olha o Shani fazendo bela jogada individual. Bateu no meio. Espera a passagem do lateral. Agora sim. Hansen vai cruzar. Linha de fundo. Excelente para o Woldering. Na trave. Voltou. E o gol no Riz. Gol. 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 Valeu a raça do centro, avante, Norris se esticou todo, foi de carrinho, iguala o placar. O técnico geração gamer, vai a loucura no banco de reservas. Norris adiantou, vai todo mundo pro ataque, a jogada pode ser o da virada. O passeio, o Stek, tava muito atento, chegou na frente, tinha dois jogadores pra finalizar. Lingance ganhou mais uma, acredita na virada o Swindon Town, Wollery, linha de fundo, tentou o passe, sobrou de novo, agora vai cruzar pro gol, o Stek tira. O jogo promete ficar muito emocionante nesse final de partida. Aí o Swindon Town vai fazendo duas alterações, sai o autor do gol, Luke Norris e também o Lingance. Já tem cartão amarelo, entra Thomas e o nosso centro, avante, Harry Smith. Aí não dá pra cruzar, ele vai encarando a marcação, virou, boa bola, McDermott bateu, desviou, escanteio. É o último lance da partida, vai ser o último lance, chutaço, a bola de endereço certo, vai na cobrança. Todo mundo na área, Hansen caprichou, a Soro desviou, é o Thomas, a bola sai na linha de fundo, vai acabar e o Juizão termina. Fim de papo, acabou o jogo, mais uma derrota. Segunda na sequência, a vida tá dura, mas pelo menos essa vez o time foi fazendo gols. Fizemos dois nesse vídeo, dois gols aí, pra quem não fazia nada, tá de bom tamanho. Vamos procurar melhorar, eu acredito nesse time, vamos dar a volta por cima. Geral que curte, arregaça o like se ainda não deu o seu. E geração gamer, somos todos nós. Valeu, moleca da... Tchau, tchau, tchau.